A velocidade furiosa vai tomar conta da autostrada A24 entre Viseu e Vila Vial. Na sonda de Castro Dair as filmagens vão obrigar ao corte de vários troços da estrada e levam também alguns a tentar perceber de que filme se trata afinal e porque é que gera tanto entusiasmo. Apertem os cintos. A velocidade furiosa está a chegar a Portugal. Um dos cenários do décimo filme Fast X será a A24 que liga Viseu a Vila Real e onde vários troços vão estar cortados já a partir desta terça-feira. Apesar de ser uma das sagas mais populares de sempre no cinema, ainda há quem não a conheça. É sim, é de filmes. Não sei. E novelas. Sei que estão as portagens abertas, que não pagam portagens. Não sou muito de ver filmes. É futebol, não futebol. E aí haver uma filmagem lá de cima da Lamega, outra na A24. Mais nada. Já quanto ao ator favorito, a opinião é o Nani. É que era o Careca. Van Diesel. Que é meio manco. É igual a mim, o Van Diesel. Careca. Careca, sem dúvida. O Vin Diesel. O Toretum. A rodagem do novo filme da velocidade furiosa envolve mais de 600 pessoas durante três meses. Será uma das maiores produções de sempre em território nacional, com vários benefícios. É muito bom para a economia, principalmente, para a economia. A gente mistura o nosso país, conceito que somos um país aberto, recebemos bem as pessoas. É um filme bastante conhecido, então acho que vai ser muito bom para Portugal em geral. Há um conjunto enorme de pessoas que estão a ser contratadas, que estão a ser solicitadas dos seus serviços para ajudarem na realização desta operação e deste filme. Isto tem um valor económico muito significativo. Prego a fundo pela décima vez. Os velozes e furiosos estão prestes a invadir as estradas portuguesas. Mas não vai ser já amanhã. O arranque das filmagens foi adiado para quarta-feira. Amanhã não haverá, portanto, cortes na A24. Os constrangimentos só acontecem a partir do dia seguinte, quarta-feira. Nós voltamos amanhã, às oito. Boa noite. Até amanhã.